A Assembleia Legislativa se prepara para votar o projeto de lei que dá nova dinâmica a participação popular através do aplicativo de celular Soberania Popular, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O aplicativo é uma forte ferramenta que atende as plataformas iOS e Android. O objetivo é incentivar a sociedade organizada a elaborar projetos de lei de iniciativa popular e assim participar de forma direta na criação de leis. A implantação depende da aprovação dos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, ao receber nossa equipe de reportagem, falou sobre a importância da proposta. Nós entendemos que é uma ferramenta muito importante. Uma vez que a população vai poder apresentar projetos de leis através desse aplicativo e também vai servir para a Assembleia usar como base para o parlamentar usar como base para fazer consulta dos projetos em que ele está discutindo. Ele apresenta um projeto, por exemplo, ele quer saber qual a opinião da população, ele pode usar esse aplicativo também. Então, um aplicativo vai ter uma utilidade muito grande para a população, para a participação da população no parlamento. O projeto também prevê que o eleitor devidamente inscrito no TRE participe aprimorando o texto. O presidente da Assembleia Legislativa disse que não vê dificuldades em aprovar a matéria, já que o parecer das comissões é favorável. Já está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, já está para ir para o plenário, deve ser aprovado dentro das próximas duas semanas, deve estar em aprovação final.